Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Colbo é o jornalista Luiz Batti, da Rede Record, que apresenta o programa Cidade Alerta, noticiar essa triste perda. Infelizmente, ele foi assassinado aos 39 anos de idade. Segundo informações repassadas pela Rede Record, uma mulher que não teve a identidade revelada até o momento é a principal suspeita de ter assassinado seu companheiro, Rafael Fugue, de 39 anos. Tudo aconteceu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Imagens do prédio onde o casal morava capturaram o momento em que, no dia 16 de abril, Rafael sai de dentro do apartamento, ele já está no chão, muito debilitado e perdendo muito sangue. Ele tenta pedir por ajuda, é o que parece, analisando essas imagens. Porém, a mulher xinga o marido e empurra ele novamente para dentro do apartamento, onde as agressões continuaram e, infelizmente, o Rafael não resistiu. O advogado da mulher teria apresentado uma versão de que ela agiu em legítima defesa. Porém, o vídeo comprova que, na realidade, ela estava agredindo o Rafael e o Rafael tentava apenas se desvencilhar dela. Em nenhum momento no vídeo demonstra que o Rafael dominou ela ou estaria agredindo ela. Não, a situação é bem diferente. No momento, ela está foragida, sendo procurada pela polícia. Após o homicídio, ela simplesmente desapareceu da casa ou apartamento onde os dois moravam. As únicas imagens disponíveis na internet em relação a esse caso até o momento são essas que eu deixei aqui. A imagem da fachada do prédio no momento em que a polícia chega e também imagens das câmeras do prédio onde eles moravam que mostram a mulher no corredor agredindo o marido. Ela alegou legítima defesa, porém, não é isso que o vídeo mostra. Se vocês pesquisarem e assistirem ao vídeo, não é o que o vídeo mostra. O vídeo mostra uma mulher totalmente descontrolada. Em nenhum momento ela se preocupou em ligar para a polícia, pedir ajuda, pedir ajuda a algum vizinho. Nada disso ela fez para tentar salvar o marido, que naquela altura já estava bastante machucado. Pessoas que conviviam também com esse casal relataram que a mulher e o Rafael brigavam demais. E segundo informações, essa mulher tem o perfil de uma pessoa manipuladora e dominadora. Ela tinha muito ciúme do companheiro. Finalizando mais um vídeo por aqui, eu peço desculpas a vocês, a minha voz não está 100%, eu estou muito resfriada, mas mesmo assim não deixe publicar aqui todos os dias os vídeos. Não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!